Oi, 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 galerinha da Prof. Carol. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aulinha hoje na nossa apostila nova. Então, estamos aqui para começar com a aula de ciências, com o tema materiais e objetos do dia a dia. Vamos lá? Diferentes objetos fazem parte da nossa sociedade, certo? E as roupas, por exemplo, elas fazem parte do nosso dia a dia. Por que elas fazem parte do nosso dia a dia? Porque a gente está sempre vestido, não é mesmo? A gente tem que sempre estar vestido. E elas podem ser feitas de diversos materiais. Por exemplo, quando está muito frio, a gente usa roupas para segurar o calor do nosso corpo. Então, geralmente são usados tecidos como lã, né? Para proteger a gente do vento, tecidos mais grossos. E quando está calor, quando é verão, a gente usa roupa mais leve. Por quê? Porque a gente está com calor. Então, a gente usa roupa mais fresquinha, de algodão, de malha. Ou a gente usa aquelas roupas mais compridas para proteger dos raios solares. Mas, de alguma maneira, é um tecido leve, né? E temos também os sapatos. Os sapatos, eles também são feitos, os calçados também são feitos de diversos materiais. Tem calçados que são feitos de couro misturado com partes de borracha, de tecido e assim por diante. E quando a gente, quando está em dias chuvosos, nós usamos as capas de chuvas, as botas e guarda-chuva. E eles são feitos de material impermeável à água, ou seja, a água não vai penetrar e molhar. Então, eles são feitos com um material específico para os dias de chuva, como o plástico, a borracha, enfim. São diversos objetos que a gente falou até agora, por exemplo, roupa, capa de chuva, calçado. Diferentes objetos que a gente usa sempre, mas com diferentes materiais, certo? Agora, nós vamos diferenciar material e objeto. O que é material? Material é aquilo que a gente usa para a produção do objeto. E há grande variedade de material. Pode ser de cerâmica, pode ser de vidro, pode ser de papel, pode ser de plástico, de metal, de borracha, de tecido, de algodão. Diversos materiais. E um objeto, ele é produzido usando um ou mais materiais, como o Prof. Carol falou, dos calçados, por exemplo, né? Cada objeto tem uma ou mais função. E é importante que a gente escolha um bom material para produzir um bom objeto para garantir que o objeto funcione como é esperado, né? Que a gente use corretamente o material no objeto correto com boa qualidade. Agora, nós vamos para as atividades. Lá na número 1 da página 78, fala assim. Muitos objetos são feitos de plástico ou de madeira. Represente, por meio de desenhos, dois objetos de plástico e dois de madeira. Se preferir, cole a imagem desses objetos. Então, se vocês quiserem, vocês podem colar uma imagem ou desenhar dois objetos. Dois de plástico e dois de madeira neste quadro que está ao lado. Lá na número 2, nós vamos ter que recortar as imagens do anexo, como vocês gostam, né? E colar no quadro abaixo, de acordo com o principal material que é usado para produzir cada objeto que está na imagem. Então, vamos pegar um exemplo de alguma, de uma imagem de objeto. Por exemplo, o cachecol. Ele é feito de lã, de tecido de lã, de tecido de algodão, de metal, de madeira, de vidro ou de papel. Se ele é, por exemplo, produzido de tecido de lã, como, por exemplo, eu acho que é, vocês vão colar ali onde está o quadradinho tecido de lã. E assim por diante com os outros objetos. Lá na página 80, vocês não vão precisar estar realizando. Por quê? Porque falava para a gente fazer, junto com os colegas, observar a escola e ajuntar copos descartáveis ou canudos para a gente poder preservar o meio ambiente. Como a gente não está na escola e não tem como fazer e responder as questões que pede ali, a Prof. Carol pede para vocês, quando encontrarem um copo jogado na rua ou um canudo jogado na rua, que vocês ajuntem e joguem no lixo para a gente ajudar a preservar o nosso meio ambiente. Já que existem pessoas que fazem muito feio, não é mesmo? De jogar o copo no chão e deixar no chão sujando o nosso meio ambiente, a Prof. Carol pede para que vocês ajudem a cuidar. Então, quando vocês encontrarem um copo ou um lixo jogado no chão, que vocês ajuntem e joguem no lixo. Assim, vocês vão estar ajudando a cuidar do nosso meio ambiente. Bom, gente linda, a nossa aula já fica por aqui. Hoje é super prática e super fácil, do jeito que vocês gostam, né? Um super beijo da Prof. Carol e até amanhã na nossa aulinha, tá? Tchau!